Eu tô tentando revolucionar o planeta Terra Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Age of Civilization 2 aqui no canal E bom mano, hoje nós iremos formar a influente, socialisticima e deliciosa Nós vamos formar a Yugoslávia Bom, eu estou usando uma versão modificada do jogo nesse vídeo O link para baixar estará na descrição, beleza mano? E para formarmos a nossa grande nação, eslava socialista unificada Nós jogaremos com a poderosa Sérvia Que de poderosa não tem nada Para início de conversa, a Sérvia não possui presidente O que poderia nos beneficiar em alguns aspectos, mas nos prejudicar em outros Enfim, isso não importa agora Bom, vamos iniciar nossa saga agora Teremos muitos países para remover camaradas Haha Caramba 20 de maio de 2020 Fora em meio a pandemia do Coronga Que nossos camaradas militares sérvios Resolveram iniciar sua campanha de expansão pelos Balcãs Possuindo apenas um único objetivo Unificar os povos eslavos ao entorno de um modelo socialista E espalhar por cada nação conquistada Sua cultura e influência política Mas só que desta vez As guerras iugoslavas seriam estupidamente maiores O exército sérvio faria os Balcãs sangrarem em sua mão Esta é a grande cruzada eslava pela unificação socialista Que sacudiria todo o continente europeu Bom mano, vamos começar a administrar nosso foco tecnológico Priorizando os gastos com as forças armadas Não queremos nenhum de nossos camaradas despreparados para o conflito que está por vir Falando em conflito Vamos mover os nossos 2 mil soldados de Belgrado para a fronteira com o Kuzovo Essa província rebelde é uma parte legítima da Sérvia E por isso, será anexada novamente Vamos enviar uma ofensa a esses separatistas vacilões Vocês são uns poucos, filho da puta Vamos recrutar mais alguns militares para o esforço de guerra Um número elevado de tropas nos permitirá vencer cada batalha Em que lutarmos facilmente Mas enfim, já chega de falar Vamos declarar guerra ao Kuzovo E invadir seu território Fabuloso Vamos ordenar que nossas tropas invadam o Kuzovo Será muito fácil derrotar eles Deu nem pro cheiro Ok O Kuzovo acabou de ser anexado por nós Vamos juntar o que sobrou das nossas tropas E recuperar o que perdemos em batalha Eles nos causaram um prejuízo relativamente grande Mesmo sendo um país pequeno O cara se acha o pica das galáxias Bom, vamos sair um pouco aqui dos palcas E ir ver o que está rolando na Rússia Eu tenho certeza que o Putin... Suca, br... Caramba, mano Olha só como o Putin está estiloso Vamos melhorar nossas relações com ele A Rússia é aquele tipo de país Que você não quer ter como inimigo, meu chapa Bom, pessoal Vamos começar a juntar dinheiro Para realizarmos o nosso próximo plano Daqui a alguns meses eu volto Dois mil anos depois Ok 14 de julho de 2021 E bom, mano Vamos iniciar o recrutamento de tropas Para invadir o pequeno território da Macedonia Eles são um país bem pequeno E fácil de ser invadido Vamos removê-los também, camaradas Simultaneamente iremos enviar Um pequeno regimento de Belgrado para a fronteira Daqui um tempo ele chega Duas horas depois Ok, mano 20 de outubro de 2021 Já é chegada a hora de invadir a Macedonia Vamos declarar guerra a eles agora Magnífico Bom, iniciaremos os primeiros ataques contra a Macedonia Será bem fácil derrotá-los Conquistamos a Macedonia Oh, yes Yes, 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 yes 9 de fevereiro de 2022 E bom, meus chapas Neste mundo pós-coronga Vamos ver o que está acontecendo lá No nosso querido Brasil Talvez o Bolsonaro Caramba, mano Parece que o Bolsonaro ainda é o presidente do Brasil Vamos enviar um insulto a ele Não faremos negócios com esses brazucas Cala a boca Então, meus nobres Vamos melhorar nossas relações com as demais potências europeias vizinhas Não queremos os italianos E muito menos os chucrutes Invadindo o nosso amado país A paz está garantida Pelo menos por um curto período de tempo Bom, pessoal O próximo país que nós invadiremos será a Montenegro ou o Peraí O que é isso que está aparecendo aqui no meu telemóvel? Eita, mano Parece que o Vladimir declarou guerra ao pequeno Montenegro Realmente O Vladimir está muito putinho E é claro que nós poderemos tirar proveito disso Uma vez que o Montenegro faz parte da Iugoslávia E eles também possuem uma saída para o mar Iremos recrutar mais alguns camaradas para lutar nessa guerra Vamos remover esse país também Ao nosso modo, é claro Ok Todas as tropas foram recrutadas e mobilizadas para a fronteira Vamos declarar guerra ao Montenegro Fantástico Vamos marchar para dentro do território deles Será bem fácil Montenegro e Sérvia, caramba E olha só, mano Nós quase nem tivemos baixas No nosso exército, não é mesmo? Estão no Brasil Ok, pessoal Já estamos em 2023 Começaremos a construir uma série de fazendas E oficinas por toda a Sérvia Vamos mostrar ao mundo a irrefutável tese Que o comunismo funciona caramba Bom, pessoal Já chega de perdermos tempo com coisas fúteis e irrelevantes O objetivo é apenas um Restaurar a Iugoslávia O nosso foco expansivo Se voltará agora para os grandes dos Balcãs A Bósnia Eram os últimos países que ainda resistiam a dominação sérvia E se contrariavam a sua política expansionista e socialista No QG em Belgrado Foi enviada uma mensagem a todas as tropas estacionadas para que se dirigissem à fronteira E outros milhares de soldados também seriam mobilizados Mas enfim Este é o início da Segunda Guerra da Bósnia 6 de agosto de 2023 Bom, pessoal Vamos recrutar mais soldados para o nosso exército É vital termos a superioridade numérica sobre eles Certo Já é chegada a hora de invadir a Bósnia E anexar seu território à gloriosa Sérvia Vamos lá Guerra declarada Beleza A Bósnia foi removida por nós E sem perder tempo Vamos reorganizar nossas tropas para a próxima invasão Ok 14 de novembro de 2024 Passou-se pouco menos de um ano desde a conquista dos territórios da Bósnia Mas o nosso alvo agora é a Croácia Vamos declarar guerra a eles também Um últimoLER Nos últimos tempos de fevereiro Só que nesse vídeo Beleza, a Croácia também é nossa Vamos marchar agora para o último país restante Bom pessoal, chegou a hora A Eslovenha é o último país que resiste a nossa dominação Vamos declarar guerra e invadir Será muito fácil anexá-los Guerra declarada Vamos acabar com isso de uma vez Epa, 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 peraí Ainda tem uma coisa errada Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido E também muito obrigado pelos mais de 60 inscritos Tamo junto e até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí